O Pai de Orion 28 de outubro de 2021 Queridos filhos da fonte, queridas centelhas eternas, eu sou o Pai de Orion, aquele a quem também chamais Orionis, e que esteve presente no corpo do Mestre Peter Del Nove, o Bença do Ono. Recebam a torrente da luz de Orion, as partículas e raios do portal de Orion, de El Nilo, a Unitac e especialmente de Mintaca, como sede da Ordem e do Conselho de Melquisedeques. Hoje visito os Anciãos dos Dias e os Elohim da 18ª Dimensão, conduzindo com Cristo a cabeça da Irmandade da Luz e do Amor, Juntamente com os Anjos, os Arcanjos e as Miríades e Miríades de seres inteligentes desta galáxia e de outros lugares. Estou novamente convosco, pela graça desta ascensão, no vosso coração, ao vosso lado, e para vos dar a certeza de que a pedra fundamental foi colocada, e é uma pedra que é imóvel, firme e não vacilará, mas manterá sua fidelidade até o último momento, a fim de abrir de par em par a porta a todas as almas que tomam o caminho de regresso, a morada divina, para receber os raios cristalinos de amor que dão paz, serenidade, perdão e redenção. Assim, bem-vindos por alguns momentos filhos e filhas da fonte a torrente de Órion, com a presença de toda a Irmandade da Luz e do Amor, em particular os meus companheiros, os Anciãos dos Dias e os Elohim que evoluem nos estratos próximos da 18ª Dimensão, e levamos as diretivas evolutivas de toda esta galáxia. Recebam as chaves de Sirius, Órion, o Centro Galáctico de Alcyon, outros pontos estelares como Altair, Aldebaran, Vega ou Arcturus, todos participantes essenciais na história da Mãe Gaia e parte de vós e das vossas famílias. A simbiose na Terra das famílias em evolução e em evolução, desejada pelos altos conselhos da galáxia, permitiu a descida amatéria até a criação do eu individual, da consciência que é reconhecida e percebida como única e livre. Permitiu também, após a vinda de Cristo a dois mil anos, iniciar o processo de regresso ao Pai. Quando as almas formam a sua consciência individual de ser desde um nível mais básico, e através da sua liberdade adquirida decidem regressar à harmonia e fluxo da onda de vida universal, a experiência decretada sobre a Mãe Gaia e o significado das múltiplas hibridizações de espécies que aí ocorreram é realizada. É portanto com o coração aberto e ardente do Cristo que se deve acolher cada alma, cada presença aqui na Terra, quer o seu papel seja positivo ou negativo, ligado às hierarquias cristãs ou às hierarquias das trevas. Dar graças porque cada polaridade desempenha um papel indispensável na criação. A distorção que teve origem neste setor da galáxia há mais de 300 mil anos, e que levou ao que se chama a rebelião de Lucifer, é uma expressão de uma tendência coletiva que, através da manifestação exterior das forças negativas da dominação, se chegou a compreender. Estas são as mesmas tendências, mais ou menos disfarçadas, que existiam em cada um de vós nos mundos galácticos da vida antes de iniciarem experiências sobre a Mãe Gaia. Estão todos aqui por uma razão, para resolver as vossas próprias projeções negativas nos estratos mais baixos. Estão aqui para crescer com a Madre Gaia, que se ofereceu de bom grado para acolher esta experiência particular de consciência onde viveram os maiores momentos de esquecimento, separação e dor. Estas lições aparentemente negativas, têm sido o remédio para a recuperação da sua essência unitária. Bem-vindos, filhos e filhas, o bálsamo que vos enviamos de Órion, onde as sacerdotisas Melquisedeque, muito próximas em vibração da Mãe Heloa Maria, vos enviam as suas ondas de calor e ternura, a fim de refinar a polaridade masculina, de modo a exprimir de forma justa e equilibrada, e com a doçura indispensável, a retidão, a justiça e a ordem que devem ser instaladas a partir de agora na Mãe Gaia. A minha presença há um século atrás na Bulgária salvaguardou e iniciou o processo de redenção e libertação da Terra, permitindo a descida direta do arcanjo Mikael, dos Elohim e do resto da Irmandade. O querido Raão Mikael Ivanov, que ocupa agora o meu cargo de comandante dos anciões, espalhou a radiação por toda a Terra, mas devido ao atraso dos acontecimentos coletivos, não pôde completar a missão para a qual tinha vindo, deixando-a nas mãos de toda a família crística e dos últimos anciões em encarnação, que estão encarregados de terminar o trabalho. Há alguns séculos atrás, a comunhão dos mestres e guias que acompanham a Terra, previa a possibilidade de uma transição coletiva suave e continua para a nova Terra, se a humanidade respondesse positivamente aos impulsos da luz. Como observaram, à medida que a luz chegou, as forças da loja negra escavaram e desdobraram todas as suas armas, bloqueando qualquer aparência de verdade e luz numa escala, exterior da sociedade. As suas estratégias mais recentes procuram corromper, envenenar e destruir os seres humanos a partir do interior. Durante décadas as suas manobras têm procurado enfraquecer de várias maneiras, através dos alimentos, partículas transportadas pelo ar, informação e frequências eletromagnéticas, a estrutura mental e física dos seres humanos e o seu sistema nervoso. Esta pressão intensificou-se e tornou-se cada vez mais invasiva ao ponto de estar agora diretamente na sua corrente sanguínea, onde introduzem substâncias que alteram e destroem o corpo físico e as ligações que o ligam aos corpos sutis. Contudo, a presença do Cristo dentro de vós, a presença do Pai Absoluto dentro de vós, é a única e única realidade, é a força mais forte de todas as forças e enquanto houver um raio de luz, o impulso da inteligência criativa que reside no vosso corpo físico para ir em direção à verdade e à luz, a todas as possibilidades de cura e superação de qualquer infecção externa, repito, de qualquer infecção externa. Assim, como já anunciamos antes e através de muitos mensageiros, a Mãe Gaia passará pelo processo de três dias de luz ou escuridão, para experimentar a transformação final que envolve a desconstrução das estruturas da terceira dimensão, a ancoragem total da quinta dimensão da luz, o aparecimento do novo continente. Como vos foi explicado pelo Espírito Micaélico e pelo amado Raão Ivanov, estáis a viver os trabalhos finais que resumem os cinco ciclos planetários que experimentastes e que irão conduzir nos próximos anos, nos eventos finais da transição dimensional. Este é o processo planetário que permite o nascimento e a instalação de um planeta num novo estado vibracional, como tem sido feito em muitos outros casos. Olhem bem, a loja negra está limitada, não tem um curso de ação coerente, tudo o que podem fazer é inverter os processos que a luz está a causar na Terra. Os seus nomes apenas refletem o que está a acontecer nos planos de luz, tais como 5G e 5D, tais como o grande reset que querem fazer e que será o reset eletromagnético da Terra, ou como a redução da população mundial, que é simplesmente um processo de luz em que as almas seguem o seu caminho para outros lugares e planetas apropriados à sua experiência. Assim, inconscientemente, a loja negra, acaba por servir à luz, acelerando os processos necessários para todos. É portanto tempo de sair de qualquer dualidade, de qualquer projeção para o teatro exterior criada pelas forças limitantes da consciência. É tempo de reivindicar com toda a certeza, como um fato e um estado permanente, a vossa realeza crística, a vossa presença divina e a glória que dela emana para todos os irmãos e irmãs. Tende a coragem de ser quem sois, não vos deixeis rebaixar ou controlar por qualquer forma de pensamento que ainda procura privar-vos da paz, presença e grandeza de quem sois em personalidade e luz. Antes de nos despedirmos, oferecemos-lhe alguns momentos de radiação da luz branca, a luz iridescente e dourada. Ancora aí o que sois na vossa sacralidade, a fim de inflamar o vosso corpo físico, como vos temos dito repetidas vezes, no fogo do espírito, no fogo do novo éter. Deveis ousar quebrar os últimos véus da sua alma psicológica, os últimos filtros mentais e emocionais, não para que não pense ou sinta, mas para que a luz invada com o seu silêncio, o seu canto e a sua força todos os corpos sutis e possa manifestar diretamente a presença do Espírito de Cristo e do Espírito da Verdade. A vida divina está entre vós filhos e filhas. Os dons que se preparou para este momento são inúmeros, contudo, estes últimos tempos serão caóticos e desestabilizadores e possivelmente terá de testemunhar fatos e acontecimentos que a personalidade poderá achar muito desagradáveis ou difíceis de tolerar. No entanto, da sua presença crística, da visão que compreende a verdade para além de toda aparência, irá abençoar, esclarecer e trazer à luz todos os processos que o coletivo humano da Madrigaia tem de viver. Lembre-se que Maya, a ilusão, é uma ilusão para aquele que vive na ilusão. Aquele que vive na verdade, no Cristo, vive aqui na Terra como em qualquer outra dimensão da criação. Portanto, como o amado Raão Ivanov vos explicou, converte Maya em Maya, sai da ilusão, que nada mais é do que a limitação da consciência no mundo exterior e da dualidade, e entra na realidade da vida divina aqui mesmo na Mãe Gaia. Eu sou o Pai de Órion, com a presença dos meus companheiros os Anciões dos Dias e o 18º Elohim Dimensional. És cuidado e abençoado para além de tudo o que possa imaginar. Esperamos que reconheça a sua majestade, a sua nobreza do fundo do seu coração, e assim, seja capaz de oferecer com toda a pureza e clareza, o cristal solar que você é, a essência viva da luz. A nossa paz está com todos vós. Transmitido por Sila Pérez Cicarte Sila Pérez Cicarte